Music Scalamיי Banc light mais tocados do momento vem com onda dos pais Aqui só tocas top É no som da batida do top, o pau vai quebrando, só tô balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala, pra lá, girador se embolando Tu fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima com a foca, rebolando devagar Então vai sentando, vai sentando É no som da batida do top, o pau vai quebrando, só tô balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala, pra lá, girador se embolando Tu fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima com a foca, rebolando devagar Então vai sentando, vai sentando Está gostando do set? Aqui postado? Grave um story assistindo esse vídeo E mencione nos Instagram, arroba Onda dos Bairros Cinderela, vem buscar sua lanchei Vem terminar aquela cachorrada com seu vetim Cinderela, vem buscar sua lanchei Vem terminar aquela cachorrada com seu vetim Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na vinha que é maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na vinha que é maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Lorena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela strata fora no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Farmacete, farmacete Farmace, farmace, farmacete Ela desce rebolando Se mata Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha que eu maquia no pescoço Cada dia não é botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha que eu maquia no pescoço Cada dia não é botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Lorena gostosa do 085 É o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no campo da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só tem um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só tem um lugar pra sentar Ai, 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 ai Barbacete, Barbacete Barbaz, Barbaz, Barbacete Ela desce rebolando Se mata Tô indo na tua casa conversando sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixe alocar Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu pra bag Tu me pega, eu peço na minha boca Gosto de leite moça Tô da ponta de pó Eu faço o cotidinho com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu posso suar com a minha casa Se eu posso suar de você por cima de mim Vem, vem, quando eu te encontrar Sei que você me love, sim Vem, chama ela que ela vem Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moça Toda a ponta de a pó Eu faço com o titinho Com amor e carinho Nós dois um escorreio Vem, vem Se eu confuso A de você por cima de mim Chama ela que ela vem Vem, vem, vem Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Vem, vem, vem Se eu confuso A de você por cima de mim Vem, vem Quando eu te encontrar Sei que você me love, sim Vem, chama ela que ela vem Puxa, puxa, trova, paqueta Puxa, trova, paqueta Jogadinha do paqueta Paqueta, paqueta Jogadinha do paqueta Paqueta, paqueta Balança o ombrinho Vai, vai Balança o ombrinho Vai, vai Balança o ombrinho Joga a perninha Mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do paqueta Jogadinha do paqueta Jogadinha do paqueta Jogadinha do paqueta Balança o ombrinho Vai, vai Balança o ombrinho Vai, vai Balança o ombrinho Joga a perninha Mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do paqueta Jogadinha do paqueta Puxa, puxa, trova, paqueta Puxa, trova, paqueta Puxa, trova, paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha no plaqueta Jogadinha no plaqueta Jogadinha no plaqueta Balança o hombrinho, vai, vai, balança o hombrinho Joga a perninha, mandando o passinho pra lá e pra cá Balança o hombrinho, vai, vai, balança o hombrinho Joga a perninha, mandando o passinho pra lá e pra cá Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Upa, upa, cavalinho, upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho, sentando no macetinho Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto Estou em saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso palmo, casamos na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Mas hoje tocando o carro, minha filha foi a treina Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Não vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Não vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro, montei você na vete A sua camisade, duas na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Vem com o ombro dos países Pink Light, mais tocados do momento I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'm gonna have the best fucking night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, baby I'm feeling alright Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'm gonna have the best fucking night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright Sou tapinha Sou tapinha, não dai 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 So I just let it go, let it go Oh, na-na-na-na-na Oh, no, na-na-na-na No, I don't care no more Don't care no more Oh, na-na-na-na-na-na So come on, let me know, let me know Get your hands on my mind, baby, nothing's gonna stop the sunlight Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, you're my other best, but tonight I'm alive Yeah, whatever it takes, but you're not on the right Baby, don't you know if I'm good, yeah, I'm feeling alright I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good I'm good, I'm good, I'm good I'm good, I'm good, I'm feeling alright Baby, you're my other best, but tonight I'm alive Yeah, whatever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright Cause I'm good, I'm feeling alright Baby, you're my other best, but tonight I'm alive Yeah, whatever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know what I'm doing? Yeah, I do it all So, tapinha So, tapinha, no dice Tapinha, no dice Tapinha, no dice So, tapinha So, tapinha, no dice Tapinha, no dice So, I just let it go, let it go Oh, na, 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 na No, I don't get it more, get it more Oh, na, 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 na So, come on, let me know, let me know Put your hands up all the time, baby, nothing's gonna stop this tonight Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, you're my best, tonight I'm alive Yeah, we're better than you take, come down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright I'm good, yeah, I'm good, yeah, I'm good I'm good, yeah, I'm good, yeah, I'm good Baby, calm down, calm down Feet, Andrew, you suffer the e-books in my ass, fall out down, fall out down, fall out down Yo, you feel like O que você acha que você acha que não é o que você acha? Se inscreva no canal. Fata, fata, fata Dibata, you say I love you, no day for me yang gan No, yang gan, not let me No, 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 no He come, lo,lo,lo,lo,lo,lo,lo,lo,lo Go in, lo,lo,lo,lo,lo Go in, lo,lo,lo,lo,lo,lo So he come, lo,lo,lo,lo,lo,lo,lo,lo, Hey! Se inscreva no canal 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 Vem jogador Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vem 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 E inscreva no canal Eu só Eu só Se inscreva no canal Eu só Eu só Eu só Eu só Vai ter que descer Eu só E eu só Eu só Eu só Eu só E eu só Eu só Você E eu só 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 Eu só E 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 eu só